Música Líder nacional, Kairala Sanana Guzmão, aprecia a atleta Timor-Oansira, tambalor e medalha Lima, mais Timor-Leste, o seu evento SEA Games. Kairala Sanana Guzmão, a tua apreciação, né? A tua apreciação, o seu evento SEA Games, deve acompanhar o seu presidente Comitê Olímpico Nasional Timor-Leste, Kairala Sanana Guzmão, aprecia a atleta Sirene, tambalor e medalha Lima, mais B, medalha Osang Mutin no Metang, atudo que até Timor-Mosbele. Tambalor Sanana Guzmão, aprecia a atleta Sirene, atudo esforço na fatin, pode hadia kualidade. Medaile Sirene, né? Dalam Rui Utmai, Dalam Rui Rai Balong, Então, quando vai, fila-falei, a Lori Batida, masita como sei que Lori, Lori Ida, Lori Rua, Lori Tolu, Lori Hat, Lima, lima. Né, E aí, o nome é insignificado, e significado nem é que ele, catec, ita, se é uma cadene, ita, se é uma cadene, ita, se é uma cadene, ita, mas B, Loria, e ita, baira, ita, loira, ita, tia, medalha, a ida, ita, duty, ita, catec, cita, esforço, não fatim esforço, o dia, ita, buis, Loria. Ita, benaduni, da Duni, apesar de dificuldades, oi, oi, beno, tem bis, tambiste, tem bis, e a situação Covid-19, a situação de ser o que o Nelar está a apreciar até vez para a noção ser a linha de esponso.